O que é, o que é O que é, o que é E não é bom batear Mas deixa a sua bola Adivinha, adivinha, não é difícil acertar Vai ser fácil, adivinha Adivinha, adivinha, te dou um beijo se você adivinha Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você Matou a charada Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você Matou a charada O que é, o que é Que não é doce de coco Mas adorça a sua boca O que é, o que é Que gruda no seu corpo Mas não é a sua roupa O que é, o que é Que não pega no seu pé Mas te quer a toda hora O que é, o que é Que não é bom batear Mas deixa a sua bola Adivinha, adivinha, não é difícil acertar Vai ser fácil, adivinha Adivinha, adivinha, adivinha Te dou um beijo se você adivinha Sou eu, sou eu, sou eu Que te faz amada Você, você, você Matou a charada Sou eu, sou eu, sou eu Quem te faz amada Você, você, você Matou a charada É, paixão Tairone Cigano O cigano mais apaixonado do Brasil Ela brigou, zumbou demais Do meu sentimento Pensou que só existia ela No meu pensamento Agora está chorando triste E querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano E vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano E vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Ela brigou, zumbou demais Do meu sentimento Pensou que só existia Pensou que só existia ela No meu pensamento Agora está chorando triste E querendo voltar Agora chegou sua vez Você vai pagar Meu coração cigano Meu coração cigano E vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona Meu coração cigano Meu coração cigano E vez em quando ama Vez em quando chora Mas não se apaixona E vez em quando ama, vez em quando chora, mas não se apaixona Esquecer era o que eu mais queria, o que fez comigo é covardia Você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão Você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências Dessa paixão, e agora escute bem, vou lhe dizer, já não te quero mais Esse papo de agora amar, comigo não rola mais Não vou mais chorar, porque me magoou, agora você dançou, vou procurar um novo amor E saiba me amar, saiba me dar valor, agora você dançou, vou procurar um novo amor Não vou mais chorar, porque me magoou, agora você dançou, vou procurar um novo amor E saiba me amar, saiba me dar valor, agora você dançou, vou procurar um novo amor Se esquecer era o que eu mais queria, o que fez comigo é covardia Você pisou, machucou meu coração e não pensou nas consequências dessa paixão E agora escute bem, vou lhe dizer, já não te quero mais Esse papo de agora amar, comigo não rola mais Não vou mais chorar, porque me magoou, agora você dançou, vou procurar um novo amor E saiba me amar, saiba me dar valor, agora você dançou, vou procurar um novo amor Não vou mais chorar, porque me magoou, agora você dançou, vou procurar um novo amor E saiba me amar, saiba me dar valor, agora você dançou, vou procurar um novo amor Música Mas se eu pudesse ir ao céu buscar, estrelas pra te dar Te dar de presente, a brisa do mar Que acordar com beijo e te encher de amor Fazer um café, te servir na cama O amor é lindo, para quem se ama Derruba as barreiras, não tem solidão Se você deixar, posso te provar Meu amor por ti, é maior que o mar Mais alto que as nuvens, brilha mais que o sol O nosso amor é lindo, já virou novela Agora o que fazer, se não vivo sem ela Sou capaz de tudo, revirar o mundo Pra não te perder Já tomei cachaça, já dormi na rua Briguei com a saudade, mas a culpa é sua Agora o que fazer, pra não te esquecer Eu pago dobrado Mas se eu pudesse ir ao céu buscar, estrelas pra te dar Te dar de presente, a brisa do mar Te acordar com beijo e te encher de amor Fazer um café, te servir na cama O amor é lindo, para quem se ama Derruba as barreiras, não tem solidão Se você deixar, posso te provar Meu amor por ti, é maior que o mar Mais alto que as nuvens, brilha mais que o sol O nosso amor é lindo, já virou novela Agora o que fazer, se não vivo sem ela Sou capaz de tudo, revirar o mundo Pra não te perder Já tomei cachaça, já dormi na rua Briguei com a saudade, mas a culpa é sua Agora o que fazer, pra não te esquecer Eu pago dobrado O nosso amor é lindo, já virou novela Agora o que fazer, se não vivo sem ela Sou capaz de tudo, revirar o mundo Pra não te perder Já tomei cachaça, já dormi na rua Briguei com a saudade, mas a culpa é sua Agora o que fazer, pra não te esquecer Eu pago dobrado Agora o que fazer, pra não te esquecer Eu pago dobrado Eu te amei No passado sei que eu te amei Eu não nego até chorei Eu chorei por você Já passou Minhas loucuras de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabou Ainda bem Eu sei que agora você me deixou em paz Siga sua vida para nunca mais Voltar aos braços meus E hoje eu sei Que só agora eu me encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Eu te amei, no passado sei que eu te amei Eu não nego, até chorei, eu chorei por você Você já passou, minhas loucuras de amor Foi tão bom enquanto durou, mas agora acabou Ainda bem, que agora você me deixou em paz Siga sua vida para nunca mais, voltar aos braços meus E hoje eu sei, que só agora eu me encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei, melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei, mesmo assim eu te amei Ainda bem, que agora você me deixou em paz Siga sua vida para nunca mais, voltar aos braços meus E hoje eu sei, que só agora eu me encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei, melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Dessa vez quem vai sair? Sou eu, nossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência, que eu não quero isso pra mim E eu nunca falei tão certo em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós, que esse amor é só fachada É fim da linha pra nós dois, melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais, crucifiquei a minha paz Vou buscar o amor nos braços de outra alguém Eu nunca falei tão certo em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós, que esse amor é só fachada É fim da linha pra nós dois, melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais, crucifiquei a minha paz Vou buscar o amor nos braços de outra alguém Vou buscar o amor nos braços de outra alguém Vez em quando telefonei Pra saber se estou sozinho Sinto falta do teu beijo Pra matar o meu desejo Quando quero teu carinho Eu te quero tanto Me diz até quando Vai ser do seu jeito Vem me ama e vai Veste a roupa e sai Mesmo assim te aceito Se é amor, se é amor, se é paixão Não entendi Me diz olhando nos meus olhos Quem me ama e me adora e me devora Se é amor, se é paixão Não sei dizer Só sei com a mão que a gente faz É bom demais, não vai embora Eu te quero tanto Me diz até quando Vai ser do seu jeito Vem me ama e vai Veste a roupa e sai Veste a roupa e sai Mesmo assim te aceito Se é amor, se é paixão Não entendi Me diz olhando nos meus olhos Quem me ama e me adora e me devora Se é amor, se é paixão Não sei dizer Só sei com a mão que a gente faz É bom demais, não vai embora É bom demais, não vai embora Se é amor, se é paixão Não entendi Me diz olhando nos meus olhos Que me ama e me adora e me devora Se é amor, se é paixão Não sei dizer Não sei dizer Só sei com a mão que a gente faz É bom demais, não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não sei se ela vive o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é culpada ou errado sou eu Depois de um beijo me acender assim Uma louca vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Não sei se ela vive o sabor de um beijo Não sei se ela vê o sabor da paixão Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é culpada ou errado sou eu Depois de um beijo me acender assim Uma louca vontade de tê-la pra mim Eu sei que não posso te amar na verdade Os nossos desejos tem que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Eu sou solteiro e não tenho juízo Juro que não esperava Essa sua atitude Quantas vezes eu cheguei Me disse amigo me ajude Uma velha amizade Você destruiu no instante Ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres Com tantas mulheres do mundo Mas você achou de dar em cima dela Com tantas mulheres do mundo Mas você achou de dar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Hoje você só me olha Com um jeito desconfiado Já sabe que eu fiquei sabendo E hoje estou louco por ela E hoje estou muito magoado Uma velha amizade Você destruiu no instante Ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres do mundo Mas você achou de dar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Com tantas mulheres do mundo Mas você achou de dar em cima dela Não vê que ela é minha vida E que a amo tanto E sou louco por ela Música Música Você já não me ama Eu posso ver A noite na cama Nem parece você Tá chovendo lá fora E eu sem seu calor O meu coração chora Correm lágrimas nos olhos Temporal de amor Te dei tudo Pra te ver feliz Não podia Se entregar assim Hoje vejo que é melhor Que vai embora Que não volte mais aqui Vou arranjar um novo amor Pro seu lugar Nem vou te procurar Toma cachaça com os amigos Numa mesa De um bar E se você se arrepender Quiser voltar Lembra daquele amor Saiba que ele já rolou Naquelas lágrimas Por chorar de tanta dor Tá chovendo lá fora E eu sem seu calor E eu sem seu calor O meu coração chora Correm lágrimas nos olhos Temporal de amor Te dei tudo Te dei tudo Pra te ver feliz Não podia Não podia Te entregar assim E eu sem seu calor Saiba que ele já rolou Saiba que ele já rolou Naquelas lágrimas O chorar de tanta dor Vou arranjar um novo amor No seu lugar Nem vou te procurar Toma cachaça com os amigos Numa mesa De um bar E se você se arrepender Quiser voltar Lembra daquele amor Saiba que ele já rolou Naquelas lágrimas Por chorar de tanta dor Eu peguei o telefone Pra ligar pra outro nome Sei que ele disse que eu sei Quando ouvi a tua voz Foi que eu me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi engano Passei todos esses anos Só tentando te esquecer O amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo No meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você só me ensinou te amar E me ensinou o desejo E me ensinou gostar Do doce dos seus beijos Te peço por favor Me ensine a te esquecer Eu peguei o telefone Pra ligar pra outro nome Sem querer diz que eu sei Quando ouvi a tua voz Foi que eu me lembrei de nós A saudade me doeu Me desculpe, foi engano Passei todos esses anos Só tentando te esquecer O amor criou raiz Não consigo ser feliz Eu não vivo sem você E esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo No meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você só me ensinou te amar E me ensinou o desejo E me ensinou gostar Do doce dos seus beijos Te peço por favor Me ensine a te esquecer Esse amor nasceu de novo Feito um furacão Arrebentando tudo No meu coração O que vai ser de mim O que é que eu vou fazer Você só me ensinou te amar E me ensinou o desejo E me ensinou gostar Do doce dos seus beijos Te peço por favor Me ensine a te esquecer Hoje eu decidi Estou de volta Cara de pau Bato na porta Peço por Deus Peço por Deus Deixa eu entrar Abra o coração Mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor Deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão agir assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu sei E agora eu sei Que aqui bateu Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você De volta E agora eu sei Eu te pedi Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão Mal resolvida Eu fui o pranto Quando chorou Eu sempre fui o bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão Sem razão agir assim Sem razão agir assim Fui durão Fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você De volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance E eu quero te Provar que estou Melhor que antes E agora eu venho Aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você De volta E agora eu venho Te pedir Me dê uma chance E eu quero te Provar que estou Melhor que antes Me dê uma chance Eu não quero mais um caso Por acaso Eu não quero mais viver Uma ilusão Quero um amor de verdade A minha cara a metade Quero alguém pra me acordar E me chamar De meu amor Eu não quero uma paixão Sem compromisso Eu não quero ter alguém Só por prazer Quero alguém pra estar Do meu lado De aliança em papel passado Quero alguém pra me acordar E me chamar E me chamar De meu amor Quero um amor Quero alguém pra me abraçar E andar comigo Por aí Alguém pra me fazer sorrir E passar dos seus braços Meu abrigo Quero alguém pra me acordar Quero alguém pra acabar Com esse vazio Que me consome Pra dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar Comigo Quero alguém pra me abraçar E andar comigo Por aí Alguém pra me fazer sorrir Que passar dos seus braços Que passar dos seus braços Meu abrigo Quero alguém pra acabar Com esse vazio Que me consome Pra dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar Comigo Eu não quero uma paixão Sem compromisso Eu não quero ter alguém Só por prazer Quero alguém pra estar do meu lado De aliança e papel passado Quero alguém pra me acordar E me chamar De meu amor Quero um amor Quero alguém pra me abraçar E andar comigo Por aí Alguém pra me fazer sorrir E passar dos seus braços Meu abrigo Quero alguém pra acabar Com esse vazio Que me consome Pra dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém Pra se casar Comigo Quero alguém pra me abraçar E andar comigo Comigo por aí Alguém pra me fazer sorrir E passar dos seus braços Meu abrigo Quero alguém pra acabar Com esse vazio Que me consome Pra dar o meu amor Meu sobrenome Quero alguém pra se casar Comigo Pegue tudo aquilo que é seu Vá pra mim Vá pra bem longe Vá pra bem longe de mim Eu vou te tirar do meu peito Não tem outro jeito Vá embora Só deixe uma fotografia No pulso do meu paletó Ficar com você Sem você te querer Por querer Eu prefiro só Não me fale de amor Na saída Nem me olhe como Quem vai chorar Nem me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Vai chegando a hora Quem chorou Foi eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida E hoje em diante Eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim Foi muito pouco Te amo tanto E nem que eu fique louco De hoje em diante Eu não te quero mais Não te quero mais, mulher Não me fale de amor Na saída Nem me olhe como Quem vai chorar Nem me dê aquele beijo gostoso Que é bem perigoso Te pedir pra ficar Não quero que aconteça outra vez Tudo aquilo que aconteceu Quantas vezes te mandei embora Vai chegando a hora Quem chorou Eu fui eu Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante Eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto E nem que eu fique louco De hoje em diante De hoje em diante Eu não te quero mais Não te quero mais Não vou chorar na hora da partida Eu vou tirar você da minha vida De hoje em diante Eu não te quero mais Não te quero mais O seu amor pra mim foi muito pouco Te amo tanto E nem que eu fique louco De hoje em diante Eu não te quero mais Eu não te quero mais Chega de me controlar Aceite como eu sou Chega de falar Que eu tenho outro amor Te quero só pra mim Chega de fazer promessas Pro meu coração Eu já não aguento Essa solidão Por que me trata assim? Será que não percebe O quanto eu te amo? Quanta saudade bate É seu nome que eu chamo E tudo que eu olho Me lembra você Será que não percebe O quanto eu te quero? Cansei dessa ilusão Faz tempo que te espero Eu já tentei Mas não consigo te esquecer Por que não larga de bobeira E vem ficar comigo? Me deixa o sentimento Apenas te levar Tô precisando do seu beijo E do seu carinho Eu tô te esperando Pra gente se amar Por que não larga de bobeira E vem ficar comigo? Me deixa o sentimento Apenas te levar Tô precisando do seu beijo E do seu carinho Eu tô te esperando Pra gente se amar Chega de me controlar Por que não larga de bobeira Eu já não aguento Essa solidão Por que me trata assim? Será que não percebe O quanto eu te amo? Quando a saudade bate É seu nome que eu chamo E tudo que eu olho Me lembra você Será que não percebe O quanto eu te quero Cansei dessa ilusão Faz tempo que te espero Eu já tentei Mas não consigo te esquecer Por que não larga de bobeira E vem ficar comigo? Me deixa o sentimento Apenas te levar Tô precisando do seu beijo E do seu carinho Eu tô te esperando Pra gente se amar Por que não larga de bobeira E vem ficar comigo? Me deixa o sentimento Apenas te levar Tô precisando do seu beijo E do seu carinho Eu tô te esperando Pra gente se amar Por que não larga de bobeira E vem ficar comigo? Me deixa o sentimento Apenas te levar Tô precisando do seu beijo E do seu carinho Eu tô te esperando Pra gente se amar Quarenta graus de amor Agora está no meu peito Te procuro Te procuro não tem jeito O que fazer com a solidão Coração Madrugada solidão Se é poça do meu coração E me obriga a procurar por ela Ligo pro seu celular A secretária diz que não está Isso aumenta mais a solidão Saio a te procurar Nas ruas, na praça Nas ruas, na praça, em qualquer lugar Mas não tem jeito não Coisas bonitas tinha pra falar E pena que ela não quis escutar A voz que sai dentro do meu coração Quarenta graus de amor Quarenta graus de amor Agora está no meu peito Te procuro não tem jeito O que fazer com a solidão Coração Quarenta graus de amor Tô delirando por você Me ensine o jeito de te esquecer Tô delirando com quarenta graus de amor Quarenta graus de amor Quarenta graus de amor Quarenta graus de amor Agora está no meu peito Te procuro não tem jeito O que fazer com a solidão Coração Quarenta graus de amor Tô delirando por você Me ensine o jeito de te esquecer Tô delirando com quarenta graus de amor É só quarenta graus de amor No peito Pachão Saio a te procurar Nas ruas, na praça, em qualquer lugar Mas não tem jeito Mas não tem jeito não Coisas bonitas tinha pra falar E pena que ela não quis escutar A voz que sai dentro do meu coração Quarenta graus de amor Agora está no meu peito Agora está no meu peito Te procuro não tem jeito O que fazer com a solidão Coração Quarenta graus de amor Tô delirando por você Me ensine o jeito de te esquecer Tô delirando por quarenta graus de amor Tô delirando por você Pequena Essa é pra chorar, meu patrão Não me vem outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Choro por alguém Que tanto quero bem Mas estás tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela nem me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou É muita paixão, amigo! Choro por alguém Choro por alguém Que tanto quero bem Mas estás tão longe de mim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Por isso que eu vivo Bebendo e chorando Sofrendo por ela assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém É alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela nem me deixou Só ela foi embora Só ela foi embora E a saudade ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém De alguém que foi embora E eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Desse amor bandido Que ela nem me deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Oh, mulher ingrada Oh, mulher ingrada